Greve dos operários da MRV, mineiros do Chile, dia nacional de luta. O meu nome é Marcelo Pablito e para os patrões que acharam que a nossa classe estava derrotada, nós começamos com uma péssima notícia. A nossa classe está um. Oi, gente. E antes de começar o nosso giro, eu queria mais uma vez denunciar a prisão absurda do Paulo Galo, que é uma das lideranças dos entregadores de aplicativos aqui de São Paulo, que está preso há quase uma semana por conta da perseguição política do Dória, da justiça e da polícia aqui no estado de São Paulo. E por falar em repressão, essa semana também está acontecendo um ataque duríssimo aos metroviários de São Paulo, que estão tendo a sua sede arrancada pelo governo do estado, João Dória, e pelo metrô, como uma forma de poder avançar na privatização, no aumento das tarifas e na precarização do trabalho. E o Esquerda Diário é parte da campanha nacional pela libertação imediata do Paulo Galo e para que nem ele, nem nenhum dos que foram presos no caso do Borba Gato aqui em São Paulo, respondam a nenhum processo. Essa semana a gente esteve junto com os metroviários também para lutar contra esse ataque do Dória. Mexeu com um, mexeu com todos. E para começar o giro dessa semana, o Esquerda Diário foi até Campinas para apoiar a greve dos operários da construção civil da empresa MRV, uma das maiores construtoras do país, dona de um patrimônio de mais de 2 bilhões de reais e aliada do governo Bolsonaro. E essa empresa teve um faturamento de mais de 137 milhões de reais apenas no último trimestre. Ela chegou a fazer doações de meio milhão de reais para times como o Atlético Mineiro e o seu fundador, o Rubens Venim, é um dos donos da CNN Brasil, além de outras empresas. Enquanto isso, os trabalhadores, que são quem produz toda a riqueza dessa empresa, relatam que não têm nem papel higiênico nas obras e são obrigados a trabalhar em condições totalmente precárias. Nós, inclusive, ficamos sabendo que a MRV já foi denunciada várias vezes por submeter os trabalhadores a condições de trabalho análogas à escravidão. Mas os trabalhadores estão seguindo firme na sua greve, exigindo o pagamento da PLR em melhores condições de trabalho. E eles podem contar com o Esquerda Diário, que está lado a lado com os operários, exigindo o pagamento de todos os dias paralisados e o atendimento de todas as suas reivindicações. E apesar de ser uma luta com a maioria de homens, A gente também apresentou para as mulheres que estavam participando dessa greve esse livro, A Precarização Tem Rosto de Mulher, que no caso do Brasil tem rosto de mulher negra e nordestina, e que a gente queria chamar todo mundo também a conhecer. E nessa semana, os mineiros da mina escondida no Chile também entraram em greve. A mina escondida é responsável sozinha pela produção de 8% da produção mundial de cobre. Os trabalhadores começaram a greve com uma grande adesão e estão exigindo que 1% de todo o lucro dos 4 proprietários estrangeiros dessa mina sejam distribuídos para todos os trabalhadores. Lembrando que desde a década de 70, em meio à ditadura do Pinochet, o capital estrangeiro vem avançando cada vez mais para dominar a extração de minério no Chile. Inclusive, mais de 90% do patrimônio dessa mina já está nas mãos do capital australiano, inglês e japonês. Essa luta que está acontecendo hoje ocorre depois do Chile ter sido sacudido por uma grande revolta no final de 2019, que questionava a herança dos 30 anos de regime político herdeiro da ditadura do Pinochet. E essa foi uma das lutas, inclusive, em que os mineiros participaram. Hoje, infelizmente, toda essa revolta das ruas está sendo canalizada para dentro de uma convenção constituinte controlada pelo regime político. E o Esquerda Diário está lá denunciando essa situação, apoiando a greve dos mineiros e exigindo a nacionalização de todos os recursos naturais sob o controle dos trabalhadores e sem indenização para os capitalistas. Na semana passada, nós falamos como a reforma administrativa do Bolsonaro vai avançar na privatização, atacando os trabalhadores para garantir os compromissos com o pagamento da dívida pública, que só serve aos banqueiros, nacionais e estrangeiros. Nós falamos sobre a importância de unificar a nossa classe para enfrentar todos esses ataques, desmascarando, inclusive, que a reforma administrativa não vai acabar com privilégio nenhum, já que os militares, os parlamentares, os juízes vão continuar com seus altos salários de mais de R$ 40 mil. E quem vai ser atacado vão ser os trabalhadores. E, diante disso, as centrais sindicais convocaram o Dia Nacional de Luta para o dia 18 de agosto com centro na luta contra a reforma administrativa. Mas esse chamado está sendo feito logo depois que os atos nacionais contra o Bolsonaro já começam a diminuir, justamente pela política que as direções das grandes centrais sindicais vieram tendo para conter a disposição de luta nos atos e depois de dividir a força da juventude e da classe trabalhadora. Diante desse chamado, as grandes centrais sindicais deveriam organizar assembleias em todos os locais de trabalho para construir uma paralisação nacional efetiva como parte de um plano de luta que chegue até uma greve geral que permita unificar a força da nossa classe, da juventude, dos movimentos sociais, para derrotar esse e todos os ataques e avançar também para derrubar o governo Bolsonaro e o Mourão. E antes de encerrar o nosso programa, a gente queria deixar mais uma denúncia aqui que chegou de um trabalhador de 32 anos que morreu triturado numa máquina de processamento de farinha na indústria Pachá Alimentos em Contagem, Minas Gerais. Uma situação totalmente absurda. A gente queria deixar a nossa solidariedade aos seus amigos e familiares e colocar o Esquerda Diário a serviço do que for necessário para lutar por justiça por mais esse acidente de trabalho terrível provocado pela sede de lucro dos capitalistas. E por hoje a gente vai encerrando por aqui. A gente queria lembrar todo mundo de curtir e compartilhar o nosso programa, acompanhar o Esquerda Diário em todas as redes sociais e se inscrever na comunidade do Esquerda Diário. A gente encerra fazendo uma homenagem aos operários da MRV uma música que trata inclusive de relatos que a gente ouviu dos próprios trabalhadores. E para aumentar o meu tédio eu nem posso olhar pro prédio que eu ajudei a fazer.